Um beijo ficou na lembrança Deixando um desejo Nem sei o que dizer E agora, desde a cabeça É a hora não passar Em todos os lugares só vejo você Quem sabe um dia, um inesperado Me dê nesse prazer de te ver de novo Andei à noite alucinado Tentando te esquecer, mas deu tudo errado Correr atrás não é demais Solta a voz, aê! Eu gostei Para me por ter Eu gostei E agora, desde a cabeça Eu gostei Eu gostei E chorei O que por você Já passei Eu gostei E chorei Já passei E agora, desde a cabeça É a hora não passar Em todos os lugares só vejo você Quem sabe um dia, um inesperado Me dê nesse prazer de te ver de novo Andei à noite alucinado Tentando te esquecer, mas deu tudo errado Correr atrás não é demais Eu quero ouvir você Eu Eu quase chorei Eu quase chorei E agora, desde a cabeça O que por você Já passei Eu hoje liguei A nossa canção outra vez Eu quase chorei A hora lembrou O que por você já passei